Então, já descobriu o que é alienação fiduciária? Não faço nem ideia. Não faço nem ideia, não. Talvez seja um tipo de financiamento que eles fazem. Bom, alienação é um estado psíquico que a pessoa, ela fica alienada por alguma coisa, né? Ser aliado a alguma coisa assim, né? Como é que eu não entendi? Alienação. Fiduciária. Alienação geralmente é você implantar uma ideia que não é da pessoa na cabeça da pessoa, mas nesse caso não sei especificamente do que você está falando. Pode explicar, pode passar por isso aqui. Quem explica pra gente é o professor Toguinha. Alienação fiduciária é um tipo de contrato muito utilizado nas compras de bens móveis, como veículos e computadores. Nesse tipo de contrato, o consumidor adquire um empréstimo para pagar o produto desejado. Com isso, a propriedade do bem fica com a instituição que fez o financiamento até que o consumidor pague suas parcelas e quite o débito. Enquanto estiver com a dívida, o consumidor detém apenas a posse do bem.